Pois é, pessoal, o Merion Webster, que é o principal dicionário em língua inglesa, o equivalente ao nosso Aurélio por lá, mudou a definição de masculino e feminino, hein? Olha que coisa, vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Dona Fia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Eu fui verificar, falei, não é possível isso, né? O dicionário mudou lá a definição de feminino e também de fêmea, incluindo esse item B aqui, tendo uma identidade de gênero que é oposta a masculino. Eu falei, não, não é possível isso, vamos dar uma olhada nisso aqui, né? E realmente está aqui, isso aqui é o site do merionwebster.com, você pode fazer a busca lá. E, bom, a primeira definição que eles dão é uma definição biológica, que faz todo sentido, né? Em relação ou relacionado com ou sendo o sexo que tipicamente tem a capacidade de carregar ovos ou produzir ovos, né? Ou óvulos, no caso, né? De fato, isso é a definição biológica de fêmea, né? Algumas pessoas falaram assim, que a tipicamente tem a capacidade, mas isso daí, na verdade, já é válido, mesmo se você considerar a definição puramente biológica de feminino, tá? Por quê? Existem mulheres que são estéreis, que não têm capacidade de produzir ovos. As mulheres, depois da menopausa, tipicamente não têm mais capacidade de produzir ovos ou óvulos. E não deixam de ser mulheres por conta disso, né? Não deixam de ser do sexo feminino por conta disso. Então, você realmente tem esse aqui, o fato de estar colocado aqui, tipicamente tem a capacidade, não necessariamente quer dizer questão de identidade de gênero. Então, essa primeira definição deles aqui, tá correta, é a definição biológica da coisa. A mulher ou feminino, isso se aplica a todo o mundo animal, né? Eles falam até aqui em termos vegetais também, né? Ou seja, é tipicamente quem tem a parte, na parte da reprodução, produz o óvulo ou o ovo que é fertilizado pelo espermatozoide. Aliás, diga-se de passagem, se você for aqui na definição de masculino, né? Também é a mesma coisa, ele fala que tipicamente produz gametas menores, móveis, né, que fertilizam os ovos de uma mulher, né? De alguém do sexo feminino. Então, do ponto de vista biológico, tá correto aqui também. O fato de usarem usualmente, tipicamente tem a capacidade, porque também tem homens que são estéreis, que não produzem espermatozoide. Isso acontece, então realmente não tem essa preocupação toda, né? Agora, o curioso é justamente o que eles incluíram agora, que foi esse item B aqui, né? Ter uma identidade de gênero que é o oposto de masculino. E aqui no masculino, o B é ter uma identidade de gênero que é o oposto de feminino. Repara como é que isso não fala nada, não quer dizer nada. O que quer dizer na identidade de gênero alguém se identificar como mulher? Se tudo que isso quer dizer quer dizer que é o contrário de homem, que é o contrário de mulher, que é o contrário de homem, que é o contrário de mulher? É uma idiotice sem tamanho isso. É exatamente aquele vídeo que a gente falou aqui recentemente, do Matt Walsh lá do Daily Wire, que ele fez o vídeo perguntando para as pessoas o que é ser uma mulher, então, do ponto de vista da identidade de gênero. Se qualquer um pode ser mulher, então não existe nenhuma característica que defina uma mulher, né? Porque não pode ser, se qualquer coisa pode ser uma mulher. E se qualquer coisa pode ser uma mulher, não há nenhuma característica que seja uma mulher, então por que as pessoas seriam mulheres, então? Qual seria o interesse de ter um rótulo que não tem significado nenhum, no final das contas, segundo esse pessoal, né? Mas o pior que eu vejo é que mesmo com essa lacração toda, esse pessoal ainda está cometendo um problema, tá? O pessoal da esquerda ainda vai brigar com ele. Sabe por quê? Porque, repara, né? Eles falam que masculino é o contrário de feminino e feminino é o contrário de masculino. Ou seja, supõem que só tem dois gêneros. Como assim só tem dois gêneros? E os outros 3.729 gêneros que o pessoal inventou e continua inventando todo dia aí, não é mesmo? Vão acabar sendo cancelados do mesmo jeito. Tentaram se submeter à horda lacradora identitária, vão acabar sendo cancelados do mesmo jeito. Enfim, ou seja, repara como é que isso daqui realmente é uma pegadinha de que eles fazem, né? E não deixa de ser alguma coisa importante, porque a definição de mulher no dicionário, eu falei, vou olhar isso, né? Afinal, o filme do Matt Walsh fala exatamente o que é uma mulher. E aqui fala, olha só, é uma pessoa adulta feminina. Olha só, tá vendo? Usou o feminino para definir mulher. E agora, com o feminino definido dessa forma, fez-se a lambança toda, que agora, na verdade, uma mulher não quer dizer mais nada, não significa nada. Qualquer um pode se identificar como uma mulher, inclusive se a pessoa for totalmente masculina, ela pode se identificar como mulher na ideia da identidade de gênero. Enfim, é uma coisa realmente que perverte as coisas. E chega a situações absurdas esse tipo de ideologia, né? A gente viu essa notícia aqui de uma detenta trans que engravidou duas outras presas lá nos Estados Unidos, né? Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Botaram a detenta trans que, na verdade, nasceu homem e que tem todo o equipamento masculino, não teve nenhum tipo de cirurgia e coisa e tal. Colocaram ela ou alguns girão ele no presídio feminino e, lógico, né? As mulheres ali sozinhas e coisa e tal, não foi difícil, certamente, entender por que duas delas rapidamente, foi poucos meses que ele ficou lá, engravidou duas mulheres. Acabou sendo tirado de lá. Mas é um problema, porque, realmente, esse tipo de coisa, como é que você resolve esse problema, né? Não tem jeito. Esse negócio de ideologia de gênero realmente é complicado. Veja, eu não tenho dúvida que essa questão também de prisioneiros transgêneros tem que ter uma solução também, porque é lógico que você tem pessoas trans que são femininas. E colocar também essa pessoa no presídio masculino também é um problema. Não dá, as duas soluções são problemáticas aí, né? Como resolver, eu deixo isso aí para as pessoas decidirem, né? Mas, que é um problema, certamente é. E essa insanidade aqui, cara, que realmente está... Repara como é que é a teoria crítica, o objetivo dela é esse mesmo. É confundir, é fazer as pessoas perderem qualquer noção de identidade, de definição das palavras. Agora, a palavra mulher pode ser usada para qualquer coisa, não tem mais significado nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.